A Secretaria do Tesouro Nacional, ela conta efetivamente com a participação do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, porque nós necessitamos dessa parceria para que as normas e os procedimentos contábeis sejam utilizados pelos seus jurisdicionados e que haja uma certificação por parte dos tribunais. Nós precisamos capacitar esses servidores das unidades, precisamos também ter o mesmo entendimento, a mesma harmonização dos conceitos que estão na lei de responsabilidade fiscal. E como um instrumento de transparência, a Secretaria do Tesouro Nacional desenvolveu o sistema de informações contábeis e fiscais do setor público, onde nesse sistema serão armazenados todos os dados de contas contábeis dos entes da federação. Então, no caso aqui do TCM de Goiás, de todos os municípios estarão dentro do SICONF e é uma matriz de saldos contábeis que poderá ser utilizada pelo Tribunal de Contas e pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, isso vai trazer o quê? Um menor retrabalho para os entes, uma maior aderência, uma maior confiabilidade e uma credibilidade nesses dados. Legenda Adriana Zanotto